De brincar com o pessoal do São Paulo lá, que os historiadores do Serra diziam que o São Paulo tinha imitado o distintivo do Serra Moreno, né? Isso aí é meio folclórico, né? Porque o Serra, na sua fundação mesmo, o distintivo do Serra aparecia o do Santos, mais ou menos, o do Bragantino, né? E quando teve a Segunda Guerra, teve aquela parada, e quando o Serra voltou, o Serra já voltou com esse emblema igual ao do São Paulo. E o São Paulo já existia, porque o São Paulo é onde é a portuguesa hoje, né? Eles eram ali, depois eles venderam para a portuguesa e foram para o Morumbi. Então os historiadores gostavam de brincar, porque o São Paulo imitava o emblema do Serra, porque o Serra é de 1929, né? E o São Paulo, se eu não me falo de memória, é de 1932, 1934, né? Mas isso aí é meio que folclórico, a gente gosta de tiraçar o pessoal do São Paulo, né? Mas a camisa do Serra Moreno, né? Ela tem as cores tricolores. Acho que no passado alguém ali tinha algum relacionamento com o São Paulo, né? Ah, sim, deve ser um dirigente que gostava muito do São Paulo e fez as cores igual do São Paulo, e o emblema, né? Então conta para a gente aí um jogo que vocês têm marcante aí na história, um ou outro, ou mais de um, né? Jogos importantes aí do Serra Moreno aí. Assim, o que eu lembro, assim, né? A idade que eu tenho, o jogo, assim, mais importante que o Serra teve foi a conquista do campeonato do DF, em 76, né? Inclusive, tem até um irmão do diretor nosso que eu li, ele jogou, né? O Laerte. O cara colaborou muito com a gente lá, o Laerte. E o Celso também fazia parte dessa equipe, né? E por ele ter ganho esse campeonato do DF, eles foram fazer um jogo no Paraguai, né? Porque antigamente, se eu sair do país, era complicado, né? E a gente teve um jogo lá no Paraguai por conta da conquista do DF. Agora, eu não sei se o nosso amigo aqui, o Lívio, está ao nosso lado, se ele sabe mais algum jogo, assim, né? Que lenda, assim, né? Que faça, deixar a coisa marcada para a gente, né? Tem aí, Lívio, alguma história, algum fato, algum jogo importante? Não, mas todos os jogos que nós tivemos lá, sempre foram, né? Então, assim, de folclore, folclore, não teve. Só, graças a Deus, foi matéria de amizade que nós tivemos lá e temos até hoje um diverso time da Varda, né? E não tem um adversário, assim, que vocês... O rival, o maior rival, mas dentro de campo, ali, um time que vocês falam, pô, esse aqui a gente não pode perder de jeito nenhum. Perder de tudo. É o nosso amigo Nelsinho, que está agora no Master aí, que é o Negrituri. Que eu joguei, foi um dos jogos que eu marcou, foi sempre, nós ganhamos de 4x3. Fala aqui, fala aqui, Nelson, para a gente aqui. Nelson é outro representante do... Conta aí, Nelson. É, um dos jogos que marcou aí do campo era de terra, né? Foi contra o Negrituri de Arthur Alvim, que o jogo foi 4x3 para nós, um jogão. Graças a Deus, não tem de brigas, nada, né? Mas foi um jogo que marcou para mim, porque eu joguei, né? E aquele dia eu estava inspirado no gol, no gol, no gol, no gol, goleiro. E eu peguei até pênalti, mas foi um jogo que marcou para mim. E outro jogo que marcou foi num festival contra o Danudo, contra o Danudo, né? Sim, lá no campo deles. Sim, sim. E aí, nós ganhamos de 3x0 e eu também fechei o gol, até saindo o jornal, peguei pênalti também. É, os dois jogos que marcaram para mim. Tá certo. Mandar um abraço para o pessoal do Negrituri, né? O Vidula, Zé Roberto, presidente aí, sempre com a gente. Inclusive, já estiveram aqui em nosso programa, né? Participando também, contando a história do Negrituri. E você, tem jogado, Olívio, ou não? Só faz parte da diretoria agora. Eu faço uma brincadeirinha lá com o pessoal lá do PN de França, que é das 9h até as 13h. Não, não, Serra Morena. Serra Morena, só fico na diretoria. E você, Baleirinho? Eu jogo no cinquentão, né? Não sei o cinquentão, lá que joga ele domingo de manhã, né? Mas eu não estou jogando, porque eu estou comprovando o joguinho aí, mas faço parte, também estou tudo no meio, estou lá, mas eu posso, né? Mas eu jogo ainda, mas eu não estou jogando por conta dessa... Contusão. Essa contusão, né? Mas eu gosto também de jogar e faço parte dos cinquentão. Então, vamos repetir. O Serra Morena, de sábado, quais categorias que joga? E de domingo, quais as categorias? E se vocês têm escolinha, fala também da escolinha, mandar um abraço para o Badeco, né? Grande volante Badeco, da portuguesa, Corinthians, América do Rio, que também faz parte do projeto de vocês lá, né, Olívio? Faz. De sábado, temos o time que é o PN de França, temos o Azurra AIB e o Massa Futebol Clube. Aí, no domingo, temos o Sucatão, que é um pessoal que chega lá às 7 horas da manhã, vai até às 9, depois temos o Massa do Serra Morena, veterano e o Esporte. Aí, depois temos na sequência o time lá do Iturama, o Bahia e o Boa Vista. Aí, encerramos a atividade. Aí, depois de segunda a sexta, temos jogos das 20h até às 23h. E na semana, temos a nossa categoria sub-13, sub-14, né, sub-17, que eu treino todas as partes de sexta às 14h. E estamos disputando o Campeonato da Associação. Graças a Deus, fechamos em primeiro lugar. Qual categoria de cá? Sub-17. Sub-17. E estamos esperando as tabelas para sair para ver os jogos que vamos ter para a frente aí. Se Deus quiser, chegamos mais numa final. Amém.